E aí investidores, tudo bem? Meu nome é Denis Marsura e hoje eu vou falar de uma solução que todo mundo gostaria que já existisse. Todo mundo gostaria de navegar numa internet mais segura, numa internet sem anúncios, numa internet longe de hackers, não é verdade? Então, essa hora tão sonhada pode ter chegado. A Online é uma ICO que veio com várias soluções para beneficiar o usuário principalmente. Vou explicar agora para vocês. O site deles é muito bonito. A pessoa que fez é um artista, os desenhos são muito bacanas, todos uns monstrinhos, alienígenas. Então, ele fala que a ideia é trazer uma internet, reinventar o WWW, uma internet sem vírus, uma internet sem propaganda, uma internet que as empresas não fiquem rastreando você. É uma internet livre. Então, aqui ele está explicando como ele pretende estar fazendo isso. A pré-ICO dela vai começar daqui 37 dias. A gente acredita que no dia 15 de junho. Aqui é para você estar participando, fazendo cadastro. A contribuição eles aceitam em dólar. Eles vão vender o TBA, que é o token deles. O preço hoje, o preço da ICO deles é 0,04 centavos. Tem um vídeo explicando como é que funciona os recursos que vai ser. Ela vai ser baseada no Ethereum. Ela não vai ter publicidade, não vai ter tracking, que é rastreio, que é saber o que você anda fazendo na internet. Vai ter proteção antivírus. Vai ser rápida. E vai ter uma extensão para você colocar no seu browser. Isso mesmo. Você vai instalar um aplicativo, uma extensão, e o seu browser vai ficar com esses recursos muito bacanas. Eles também vão ter uma aplicação mobile, uma aplicação para celular, com todos esses recursos que eu falei para vocês. Ainda mais vai ser integrado o wallet dentro dele, o marketplace e o merchants, que é uma parte para você saber aonde as lojas aceitam o token da online. Isso mesmo. Onde você pode estar fazendo compras com o token deles. Bem bacana. Aqui ele está explicando como vai funcionar sem propaganda, sem tracking, sem vírus. Isso é meio utópico, mas vamos ver como é que vai ser. O ecossistema deles, como é que funciona. Tá? O que eu achei muito interessante é que um programador, por exemplo, vai poder fazer um plugin para o Magento, para o WordPress, para o PrestaShop, e integrar no e-commerce esses recursos. Já, isso já é uma, é um ganho, já sobe na minha qualificação para uma ICO de 5 estrelas. A distribuição do token deles, olha, como eu falei, a pré-venda começa dia 15 de junho, a venda oficial dia 31 de julho. E aqui estão os valores e a quantidade. O soft cap 5 milhões de dólares, hard cap 50 milhões de dólares. É uma super produção esse website deles, é muito bonito. A locação, como é que vai funcionar. E as bonificações. Se você adquirir do dia 15 ao dia 19, você vai ter 25% de bonificação. O roadmap deles, quando começou o disco voador, primeira, segunda, olha, está tudo aqui bonitinho, meses, tudo muito bem definido. Em setembro, eles vão lançar a parte do beta. Em agosto, eles vão lançar o dashboard deles, OIO Token. Em 2019, aí eles já pretendem estar com mais recursos, não, na quarta. Em 2019, em janeiro, eles vão lançar a estrutura do Marketplace e assim por diante. O time deles é todo feito por pessoas, por humanos, tá? Então você passa o mouse aqui em cima, não se assuste. São pessoas daqui da Terra. Parecem alienígenas, mas não são, tá? Eu só engano aqui, só para enganar você. Tem umas alienígenas bonitas aqui, mas não é de verdade. Bom, muito bacana esse site. Todo mundo com carinha, assim. Pô, até eu queria ter uma carinha, assim. Será que a hora que você se cadastrar, você vai ter um avatar assim? É uma ideia bacana. Os advisors deles, uma equipe top, os advisors top. Bem legal, você passa o mouse em cima aqui, mostra quem que é os caras. Os parceiros, perguntas frequentes. O que é a online.io, a plataforma? Eles querem mudar o jeito que é a www. É isso mesmo, eles estão falando aqui. Nós queremos reinventar a World Wide Web. Bacana. Contato com eles, mídias sociais, termos de uso, privatização, sua privacidade, a política deles, a parte de vendas, como é que funciona. E é isso aí. Pessoal, na descrição tem o website, o Telegram e o White Paper. Qualquer dúvida, faça a sua pergunta. E muito obrigado por assistir esse vídeo. E muito obrigado por assistir esse vídeo.